Pode ser candidato a federal ou estadual? Perguntei pra ele. Tem print? Tem print. Ó, temos print, Farol, de agora há pouco, Farol. Vai lá, é Sávia, hein? É Sávia. Sávia Barreto, entrevista o ex-precandidato a governador Washington Bonfim, agora às 12h55. Boa tarde. O senhor segue no Cidadania. Deve disputar para federal ou estadual esse ano? Boa tarde. Sigo no Cidadania. Se serei candidato, ainda não defini. O PSDB pode ser um futuro destino partidário para o senhor? Cri, 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 né? Ficou a resposta, mas o fato de ele não ter respondido é um indício a mais pra minha apuração de que o Washington Bonfim está buscando o comando do PSB no Piauí. E aí vocês podem questionar, mas ele não vai ser candidato pelo PSB, não tem mais tempo hábil para construir essa candidatura e para afiliar-se ao partido. Essa construção passaria por 24, ele ter o comando do PSB e ser candidato a prefeito de Terezina em 2024. É sobre isso? Ah, então, quer dizer, o plano do Bonfim, plano de voo, é a prefeitura em 24. É, sempre foi, né, Amadeu? E agora fica claro que é, de fato, uma Constituição de candidatura para 24 e passa por ser testado nas urnas agora em 22. Estadual ou federal? Quem aposta? Não, federal, porque estadual, não tem como. Vai ficar em meio da multidão, né? Não se projeta tanto. Porque são necessários 31 nomes. Não, 31, Ari. É o máximo, eu sei. É o máximo, pode ter só um. É, é verdade. Você, parabéns, o cúmulo do otimismo, qual é a Amadeu? Ele é só a solução, não dá é certo, né, Amadeu? Não volta. Lembrando que eu tinha trazido aqui a informação que o PSB, o João Campos, tinha convidado a deputada estadual, Lucie Soares, para ingressar e comandar o PSB. Só que ela disse que não, que ela prefere ficar no grupo do Ciro. Então, ela declinando, de fato, o Bonfim é uma opção para o PSB. O líder da oposição comenta sobre a pré-candidatura, o lançamento, né, pré-candidatura Rafael, nesse fim de semana. Na avaliação deste líder da oposição, que está em manchete da Apolínia, é o seguinte, Farol, olha a avaliação. É deputado ele, não é? Sim, deputado. É um deputado, um dos líderes, né, da oposição lá na Assembleia. Presidente de partido. Olha aí, Ari. Líder da oposição, Detona. Comissionados e terceirizados, bateram ponto no lançamento de Rafael. A Apoliana? É, Amadeu, eu esbarrei no deputado Júlio lá na Assembleia e perguntei, deputado, eu sei que o senhor estava em Parnaíba, mas com certeza o senhor viu as fotos do evento do PT no último sábado, o que o senhor achou, que o senhor já ouviu de comentar. Ele respondeu isso aí, ó. Olha, eu acho que quando se faz um evento no governo, é muito fácil. A gente consegue encher rapidamente qualquer evento, é só chamar os comissionados e os terceirizados, como estava acontecendo. Eu me lembro que, não sei se você lembra, Apoliana, você é muito nova, mas em 2002 eu fazia parte do governo, Vida Nova, e no lançamento da pré-candidatura do então Napoleão, nós enchemos com o Verdão, 8 mil pessoas presentes no Verdão. E no final, na eleição, nós perdemos no primeiro turno. Então, não é parando para nada, é fazer evento, convocando comissionado e terceirizado. É, bateu. E foi super sincero, né? Na época do Hugo, a gente encheu o Verdão. Encheu o Verdão e o Verdão. E o João era um menino de fraldas. E como na época podia, todo mundo ia de camiseta. Era camiseta azul. Camiseta azul. Mas, nesse tipo de evento, os deputados, eles têm metas de levar, levar mil pessoas, cada um. Então, realmente, de fato, terminou muito cheio. Estou vendo. O que foi, João? Não, estou só vendo essas histórias, essas convenções. Essas convenções, teve tanta confusão. Tem que ver. Se tinha alguma coisa. O Ari que sabe, que ele foi, né? Foi, o Ari que foi. Foi bem fácil para ele chegar lá, foi bem tranquilo. Gente, eu fui quase esmagado. Tinha muita gente. Não, eu não quero saber de esmagar mesmo. Eu quero saber das confusões, você sabe. Vamos ver agora, porque houve resposta, Apoliana. Sim, inclusive, o próprio deputado, o doutor Francisco Costa, ele estava ali logo atrás do Júlio. Aí, na sequência, já peguei logo o petista. Ah, já que confusão. Olha aí, olha aí. Outra coisa para brigar. Líder do governo é truca. A oposição tem de estar agoniada. Calma, não precisa angústia e aflição. Vamos ver o que falou o Francisco Costa. Eu acho que é papel da oposição querer descaracterizar um evento da grandiosidade que nós tivemos no último sábado. Na realidade, um evento com a militância petista, onde tivemos pessoas de diversos municípios, filiados a partir dos trabalhadores, outros simpatizantes. Então, se a gente for analisar o quantitativo de carros comissionados que existem no estado do Piauí, está muito longe de mais de 20 mil pessoas que nós tínhamos num evento como esse. Então, a gente fica até lisonjeado que percebe aí a aflição, a angústia da oposição no que se diz respeito com o impacto que causou o grande evento que realizamos. Sim, a Paulínia. Sim, aí o deputado que respondeu, eu estava catando petistas também. Eu falei... Catando petistas, Ari. Para também responder, o deputado François também comentou, também fez as contas sobre o número de comissionados, mas é aquele duelo, né, da imagem. O François conhece, né, que ele teve por lá na administração, né. E aí o duelo da imagem, do evento da situação. Ah, sim, foi um print, né, que tinha o tal, aí o pessoal fica... É do jogo. É, pronto, é do jogo, aí é do jogo. Sabe por que vértice solar é um diferencial para você, para a sua vida, para a sua família, para o mundo? Porque você investe em energia renovável e tem a economia certa. É isso mesmo, com a vértice solar você economiza até 95% na sua conta de energia, pagando parcelas que cabem no seu bolso. Ligue ou mande mensagem, central de atendimento 3085-4693, pelo WhatsApp 9448-6044 e no Instagram, arroba vérticesolarpi. Todo mundo quer economizar na conta de energia, não é mesmo? A vértice solar é uma empresa com anos de mercado no Piauí e Maranhão, com diferenciais na tecnologia, qualidade de atendimento e, o mais importante, a vértice solar proporciona economia de verdade no final do mês. Né, Marco André? É isso mesmo, Marinho. Vem conhecer o diferencial vértice. O diferencial vértice solar é hora da manchete da Sávia Barreto. Prevejo polêmicas. Tem lista, né? Sempre que tem lista. Sempre, sempre. Aqui é que o lado dá um probleminha. É quem apoia quem, Amadeu. A lista com apoio dos vereadores de Teresina, deputado estadual e federal, agora que a gente tem as chapas fechadas. E a pergunta é se tem tempo para trocar, porque tem muitos vereadores que estão com apoio indefinido, outros não trazem aí muita convicção. Eu apurei na Câmara de Teresina. Tem lista? Tchau. Tchau.